É. Ela se é muito linda, neném. Gostou do cafuné? Eu apertei ele. Vou ficar segurinho. Olha aí, 99%. Que menino bonito. Vai ter que soltar aqui agora. Vai acordar. Gostou, né, cara? Gostou do garinho, né? Gostou do garinho, né? Bem-vindo. 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 Estreiei. Meu amor. Amor. Oi. Ai, que fo... Ui, que coisinha. Oi, amor. Oi, meu bonitinho. Oi, 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 boneco. Ele é loiro. Você é loiro, cara? Você é um moinho. Tem. Olha essa mozinha gotosa. Ai, meu amor.